Bom dia, meus chegados! Começando mais um vlog aqui no canal. E enfim, chegou o grande dia, o dia da viagem, que a gente vai viajar pra praia. Ainda não falei com vocês o destino, mas hoje vocês vão descobrir. Eu até agora ainda não amei mala, então assim, enrolada como sempre. Tem algumas coisas pra organizar aqui em casa ainda. E vocês vão acompanhar tudo certinho como que vai ser. Tô muito animada, muito ansiosa. Meus gatos vão ficar aqui, né gente? Isso aí que tá me deixando chateada, que eu devo até ficar longe deles. Mas a minha mãe e meu pai vão vir aqui, dia sim, dia não, pra dar comida, limpar a caixinha de areia, tudo certinho. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Me segue também nas redes sociais, eu posto outras coisas também. E é isso gente, bora pro vídeo. Ah gente, olha esses nenéns. Um sofá cheio de pelo, uma poltrona destruída. Mas eu amo tanto. Ô meu Deus, eu amo. Gente, ontem eu pintei esse cabelo, né? E eu retoquei a raiz, eu já tinha feito o Botox. Aí ontem eu retoquei a raiz com a tinta e tonalizei todo o cabelo, né, pra igualar o tom. Só que eu dei uma exagerada no tonalizante, eu uso aquele Flamingo da Camaleon Color. E todo mundo sabe, todo mundo que conhece sabe que ele é mais avermelhado, né? E aí tem que misturar com creme branco. Só que já tinha muito tempo que eu não usava ele, então eu dei uma exagerada. E dependendo da luz, ele fica vermelho, cara. Eu não tô, sabe? Eu tô meio chateada, mas tudo bem. Aqui embaixo também ficou escuro. Ah gente, é isso, né? Pintar cabelo sozinha, dá nisso. Mas é bom, já já ele se volta e volta pra água de salsicha que ele tá acostumado. A gente pediu um marmitex. Vamos comer, vou colocar um filminho aqui. E eu já comecei a arrumar a mala. Estamos assistindo a Doctor House. Os menins estão aqui tirando um cochilo. Tô aqui já arrumando a minha mala. Já separei essas roupinhas aqui. Tem mais coisa lá dentro. E esses saquinhos da Shein estão salvando. E eu acabei de olhar aqui na previsão do tempo, tá falando que vai chover simplesmente todos os dias, né? Eu dei uma leve desanimada, mas tudo bem. Vamos aguardar chegar lá pra ver. Cheio de saquinhos da Shein. Aqui eu coloquei um chinelo e uma rasteirinha, que eu só vou levar isso e vou com o tênis. Aqui tem as roupas íntimas, né? Aqui tem vestidos e roupas pra eu sair à noite. Aqui também. Tô deixando tudo separado. Aqui tem os biquínis. Tô levando isso tudo aqui de biquínis. Tão as roupas de dormir, pijama, um hobby, uma camisola. E aqui tem as saídas de praia. Já deixei separadinho um short, né? Uma parte de baixo, uma saia. E a blusa que eu provavelmente vou usar com eles. Pra facilitar. Fiz isso com quase todos. A notícia é de maquiagem, eu vou colocá-la na mala dos 10 feitos que vai em cima. Só que como eu vou usar algumas coisas que estão aqui hoje, eu vou deixar ela do lado de fora. Tô levando essa necessaire de acessórios, que eu vou colocar na parte de baixo. Onde vai despachar. Aqui eu coloquei alguns acessórios embaladinhos nesses plásticozinhos pra ficar mais fácil. E tô levando também esse negocinho pra tampar. Né? Uma mil. Necessaire de remédios. Uma porrada de remédios aqui, não sei como é que funciona pra despachar, mas acho que não tem problema. Aí esse eu vou colocar na parte de baixo. E como tem outros remédios que eu preciso tomar, eu vou colocar um pouco na parte de cima também. Tá aqui dentro. Resolvi tirar algumas peças de roupa pra colocar na parte de cima, né? Na bagagem que vai em cima. Porque se acontecer alguma coisa com a... Algum problema, né? No despacho da bagagem, espero que não aconteça. Mas se acontecer, a gente tem roupas, né? Pra usar lá. Pelo menos até resolver. Vamos levar essa capinha de celular aqui. Impermeável. Né? Se precisar entrar na água com ele ou alguma coisa assim. Aqui tem alguns eletrônicos que eu vou precisar levar e eu vou deixar na parte de cima. São o microfone de lapela. A ring light. Tem um tripézinho também. E o carregador deles. Também na parte de cima eu vou levar a Instax, né? A câmera instantânea com filme. Vou levar também a Cider Shot. Vou tirar várias fotinhas. Tinha deixado meu celular carregando enquanto eu terminava de dar uma geral na casa. E agora eu tô quase atrasada. Vou dar uma ajeitada com esse cabelo. E vou fazer uma make rapidinha. Tô usando um hidratante só. Nada demais. Pra poder sair, né? Nossa rua é 11h30. Só que a gente vai... Sai daqui 8 horas. Que é mais ou menos uma hora de distância até o aeroporto. E aí pra não acontecer nenhum previsto, a gente vai sair 8 horas. E aí pra não acontecer nenhum. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Chegamos no aeroporto. Agora a gente vai ali fazer o check-in. Na verdade o check-in a gente já fez, né? A gente vai despachar as malas. Já despachamos as bagagens. E o check-in a gente já tinha feito online. Agora vamos procurar alguma coisa pra comer, né? Não sei onde. A gente parou aqui agora na Balduco. Pra comer o lanchinho antes de embarcar. E aqui tem muitas coisas diferentes. Mas já gastamos mais de 80 reais só no lanchinho, né? É isso. Boa, tá aqui quase derramando a copa. Dá ótimo. O cinegrafista tá segurando o celular pra mim. Tá bom. Tá, só pra fazer o... É, só pra eu pedir um biscoito aqui. Entendeu? Tô querendo um biscoito. Pediu um biscoito? Ele não entendeu a gíria. Escoito, entendeu? Aparece feio. Entendeu? Entendeu? Chegou aqui o meu lanchinho. Eu pedi um cappuccino. E um croissant. Esse aqui é de peru com queijo branco. Gente, eu vou te falar uma coisa. Comida de aeroporto é só decepção. Pelo amor de Deus. A gente foi na Balduco. Os dois salgados estavam congelados por dentro. Aí a gente passou no Lavinícola, que tem aqui. Pedimos uma coxinha. É coxinha terrível. Dura. Não tem gosto de nada. Tipo assim, muito ruim. Não é mesmo. Pois é, gente. Não pensa. Acho que é mal de aeroporto. Não tem condição. A Célula Lavinícola, que é um lugar maravilhoso. Terrível, véi. Terrível. Mas é isso. Paciência. Vamos lá. Tchau. Então, gente, igual eu tava falando, eu fui selecionada, né, pra ir pra inspeção. E a gente sabe que a gente não tem nada, mas, né, tranca de toda forma. Mas é muito simples, é rápido. Tava tudo certinho. O avião tá ali já, eu acho que esse que é o nosso mesmo. Gente, eu entrei antes do Léo, porque ele era de um grupo e eu era de outro. Mas eu vou embarcar, embarcar no seu lugar, depois ele entra. Já embarcamos. Vamos lá. Pegando aqui um suquinho e um espotinho de queijo Chegamos aqui no aeroporto de Natal, vamos ali retirar nossas bagagens Tô morrendo de sono, morrendo de joia de cabeça São duas e pouquinho da manhã E aí a gente ainda tem que achar um Uber ainda É lá, ó Já estamos aqui no hotel, gente O quarto é bem grandão amanhã, vou fazer um tour pra vocês E como já tá tarde, vou ver se eu acho alguma coisa pra comer E vamos dormir, né? Porque amanhã o dia vai ser longo Vai dar 4 horas da manhã e agora a gente tá indo na loja de conveniência 24 horas, vou procurar alguma coisa pra comer, né? E senão eu não vou aguentar dormir Vou fazer um pequeno tour aqui do quarto pra vocês A gente pegou um quarto enorme Tem um sofazinho aqui, tem duas partes, tá vendo? Ele é dividido ali Aqui ficam duas camas de solteiro Aqui tem um guarda-roupa enorme, muito bom Aqui tem um espelhinho Aí Aqui tem uma mesinha O frigobar A TV, um ar-condicionado, né? E a cama de casal Tá até uma bagunça ali que eu tava lá em cima Mas é isso Isso aqui a gente tentou fechar pra ver se Cava o ar-condicionado melhor, né? Mas essa porta é muito pesada Tava mostrando pra vocês Nos rapazes vêm ali trocar o cofre Aqui tem uma varandinha Aqui tem essas duas cadeirinhas Nossa, aqui tá muito abafado Tem essa mesinha com esse guarda-sol E aí a varanda fica bem de frente pro mar Tá muito lindo, viu? A previsão é de chuva, né? Pra hoje, mas Ali tá o Morro do Careca, tá vendo? Acho que não vai chover, não Pelo menos não agora Solzão Coisa mais linda Esse aqui é o banheiro Achei até mais ou menos Um espelho grande Gravar vários videozinhos aqui pra vocês Tem um secador Aqui tem umas das coisinhas E é isso A gente vai descer pra praia agora Vou levar essa eco bag com as minhas coisas Tomar uma cervejinha A gente passou aqui antes de descer pra praia pra pegar uma Porque tá um calor do caramba A gente ficou bem pertinho do Morro do Careca Aqui embaixo já tá a praia E a noite ela faz um barulho Muito satisfatório Muito bom Um barulhinho do mar A crepezinha que eu pedi Veio com o meu nome Aqui no crepe do Matuto É isso, gente Vamos provar pra ver se é bom Agora a gente pediu esse crepe aqui doce Gente, é uma delícia Ela é de banana, morango e Nutella Oi, neném Que temzinho mais lindo Ganhei uma florzinha Não sei que material que é esse Mas é folha de alguma coisa De alguma planta Bonito, né? Prontinho Agora a gente vai ali tomar uma ducha Vamos pro hotel Vamos ver se dá tempo de pegar uma piscininha ainda Chegamos no hotel O Léo foi tomar um banho, gente Foi ótimo Mas ele tá insuportável Meu Deus do céu Ele acha que ele pediu duas doze de cachaça E tá insuportável, cara Ele nem aguenta Meu Deus Mas é isso Vou esperar ele sair Vou tomar meu banho também Descansar um pouquinho Editar um vídeo Pra poder dar um rolezinho A princesa acordou E a gente tá indo ali Dar uma voltinha na cidade Esse é o meu lookinho Aqui é bem escuro Pra eu poder gravar, né? Mas achei um lookinho bem praiano Isso é de rasteirinha Essa saia E uma bolinha preta Paramos aqui agora na feirinha Como é que chama isso aqui? Sim, é um lugar que tem vários food trucks Tá tocando uma música no fundo Eu não sei nem se vai dar direito ou autorize Não dá uma pausa Eu vim atrás de um risoto Que eu comi aqui da outra vez E eu achei um aqui parecido Vamos ver se é igual, né? A barraquinha que eu comi da outra vez Não tem mais Depois que a gente veio A gente ficou nesse hotel aqui Que é o Praia Mar Express Aí dessa vez a gente ficou em outro Voltamos pro hotel Agora eu vou tomar um banho Que eu tô muito suada Porque lá fora faz muito calor Mesmo a noite E vamos deitar pra descansar Eu tô bem cansadinha Não dormi direito essa noite Que a gente dormiu A gente chegou bem tarde, né? Então a gente dormiu bem pouco E é isso, gente Finalizando aqui, então O primeiro vlog da viagem Deixa seu like Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Deixa aqui nos comentários Se você já conhece aqui Natal Se vocês gostam, tá? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo